Tu és filho, eu sou pai E não deixe a fraqueza aliada, a incerteza lhe abater de um jeito Que eu perco é meu filho querido, do peito pegado ao vício cheio de defeito Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Me faz um favor, filho não me calma Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Me faz um favor, filho não me calma Deixa o filho da vizinha, que está engrencado com a lei Mais uma vez, entra na minha, você não sabe o que eu sei Na faculdade da vida, as coisas proibidas eu sei bem de cor Sou seu pai, seu grande amigo e mereço viver numa vida melhor Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Me faz um favor, filho não me calma Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, desfaça esse nó sai do mal E se rosque no laço do bem, é o favor que me faz, se a mim convém E não deixe a fraqueza aliada, a incerteza lhe abater de um jeito Que eu perco é meu filho querido, do peito pegado ao vício cheio de defeito Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Me faz um favor, filho não me calma Deixa o filho da vizinha, que está engrencado com a lei Mais uma vez, entra na minha, você não sabe o que eu sei Na faculdade da vida, as coisas proibidas eu sei bem de cor Sou seu pai, seu grande amigo e mereço viver numa vida melhor Oi, tu és filho Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Oi, me faz um favor, filho não me calma Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Oi, me faz um favor, filho não me calma Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Oi, me faz um favor, filho não me calma Tu és filho, sou pai, quero te virar em paz Oi, me faz um favor, filho não me calma